Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem tá falando é o Ultimate Greg BR. Bem, e vamos continuar aqui com a gameplay de Stage of Decay 2. Eu só tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês. Eu acabei desligando o videogame e perdi todo o progresso desse tutorial. Então eu tive que começar de novo, escolhi aqui os irmãos rabugentos, ok? Só que agora o nome do personagem mudou. É a Kim que eu tô comandando e o meu irmão é o Sam, ok? Algumas características também mudaram. Principalmente da minha personagem que eu controlo. Mas vamos continuar a partir daqui, ok? Bora lá. Vamos falar com o médico. Deixa eu agradecer, né? Falar com a Brain. Pra onde que nós devemos seguir? O que que vocês acham? Vamos seguir rumo à cidade. No contraforte. Vamos até a cidade no planalto. Ou ir para uma cidade no vale? Deve colocar rumo à cidade no contraforte. Vamos tentar ir pra lá. Ok, então eu que vou dirigir. Vamos lá, acelerando. Por onde devemos ir? Por onde devemos ir? Agora sim acabou. O tutorial que eu não tinha passado até então. E acabei perdendo o save, né? Eu achei que ia continuar ali de onde eu parei. Mas não. Me enganei. Mas a única coisa que mudou foi isso que eu falei pra vocês. O nome do personagem e poucas características. A Elia que eu tava, ela tinha muita inteligência. Tinha pouco habilidade, acho que de luta ou tiro. Não tinha nada. E essa aqui ela tem um pouquinho, mas é um pouquinho menos inteligente. Vamos dizer assim. Mas continuou o jogo normal. São a mesma dupla. Mesmos personagens. Agora sim tá salvando. Foi burrice minha ter parado o jogo naquela parte. Caramba, estamos sem gás. Acho que melhoramos começar a escravagir. Mais combustível não nos ajuda agora. A maneira que essa pesquisa de sangue está progressando, seu irmão não vai durar muito tempo sem um lugar de restar. Não, doutor. Eu estou totalmente bem. Eu prometo. Nós temos que encontrar um lugar para se arrumar. Agora. Por uma vez, a armada e eu concordamos. É hora de sair da rua e encontrar um casa. Algum lugar que podemos construir o que precisamos para manter seu irmão de morrer. Ok, vamos lá então em busca, né? Desse lugar. Ok. Abrir o mapa para ter uma visão geral da área. Bem, estamos aqui. E este é o mapa do jogo. Dessa parte pelo menos, né? A gente não sabe se tem mais áreas depois para explorar, talvez. Vamos lá. Um sobrevivente tem peste sanguínea. Aqui no caso é o meu irmão. O estoque de comida está baixo. Estabeleça um posto avançado. Objetivo principal. Cure a peste sanguínea do seu compatriota. Meu irmão aqui no caso, que é o Sam. Objetivos da comunidade. Um novo lar. A comunidade aqui. Tem esses personagens. Escolhendo um líder. Quando um sobrevivente alcança o máximo de prestígio, você pode vir aqui para selecioná-los como líder. Sobreviventes ganham prestígio ao completar missões e conquistar coisas para a comunidade. Fechou. Aqui são os recursos da base. Depois a gente vai conseguir ver melhor isso daqui. Talvez explorar melhor, né? Ok. Então vamos lá. Vai ter o local marcado no seu mapa para verificar se tem potencial para ser um lar. Ok. Então eu tenho que ir a pé até lá. Ah, e a Bram vai comigo. Nada para verificar por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima antes. Ai, meu Deus. Ai, tem um zumbi ali. Me viu. Eu nem percebi. Eu acabei saindo correndo. E tinha um zumbi bem ali. E pelo jeito tem mais algum por aqui. Tem ali, ó. O zumbi não vai se aproximar porque eu já matei. Temos ali um acampamento. Temos ali um acampamento. Vamos ver o que tem aqui nesse acampamento. Oba, tem coisa aqui, ó. E tem um zumbi ali atrás da árvore que eu vou matar ele furtivamente. Oba. Eu vou usar essa bandagem. Assim eu já me recupero. Não tem mais dessas. Vou descartar esses papéis. Para pegar isso aqui. Bem, por ali não tem mais nada para pegar. Vamos vir nesse outro equipamento. Nesse, opa, acampamento. Vixi, tem zumbi por aqui. E ele está comendo alguma coisa. Você vê um zumbi com um jogador de bola de bola de bola. Lembre-me saber. Eu tenho um fantástico. Tem mais zumbis por ali. Mas esse acampamento aqui está bem tranquilo. Aqui é um trailer de acampamento. Mas não consegui acampar. Eu vou tentar pegar aquele zumbi ali. Por trás. Eu não posso fazer isso. E aí? Eu vou tentar pegar aquele zumbi. Bem, eu vou fazer o seguinte, ali no meu inventário não tem mais o que pegar aqui, eu vou descartar esse aqui que tá quebrado. Vou pegar esse aqui, é claro. Saco de grão de café gourmet, mas a gente não tem mais espaço. Eu vou tirar esse saco de lanche aqui, e vou pegar esse saco de grão gourmet. Tô ouvindo barulho de zumbi pra cá. Ai, tá aqui atrás. Pronto, vamos prosseguir com a missão então. Tem mais nada aqui pra pegar. Tem mais nada aqui. E então ela usa cá. É... Vamos lá então até o local, só temos que ver se é longe. É bom a gente ir de carro então, que a gente parou aqui. Opa, peraí. Aqui é... Aqui tem gente morando, ó. Enclave do santuário, é uma casa. Então é melhor eu parar com o carro lá. Vou até o local marcado do seu mal para ver se tem um policial para ser um lar. Bem, vamos de carro. Porque... Eu acho melhor. Vou também se acabar o combustível, né? Ih, não tem combustível. Que beleza, acabou. Vamos ter que ir a pé. Banheiro bem sujo aqui. Indicamento sobre prescrição. Esse é bom. Agora realmente podem acabar com você, consulte um médico se puder. Não tem espaço para isso. Poxa, que chato. Eu tenho um saco de grão gourmet. Que é melhor. Eu vou... Vai uma branca com lâmina. Barra de ferro que é boa. Vou jogar fora esse saco então. E vou ficar com esse outro. O que que eu faço agora? Vamos jogar esse aqui fora. Será que dá? Dá. Abrir a força. Falar com a brain... Não. Vamos pegar esse aqui. Acho que vai ser... Está sobrecarregado. Atividades extenuantes irão custar mais vigor. Poxa. É muito peso. É por causa desse gerador aqui. Será que se eu deixo um item aqui dentro depois eu consigo pegar? Talvez. Vamos prosseguir aqui o caminho, ok? Correr. Correr está gastando bastante coisa ali. Ok. Ok. cobre, essa faquinha aqui eu já peguei, nossa tem muito item aqui, poço avançado de comida, requisitos não atendidos, um espaço de ponto avançado, dois disponíveis, requisitos não atendidos, e agora? Que chato, poxa. Vixe, tem algum aqui mais bravinho, acho que é aquele que dá um grito, bem vamos ter que prosseguir então até o outro local, sem que nos vejam. Eu vou por aqui por trás, e o pior é que está anoitecendo, e eu tô ficando na rua, eu tenho que ir logo pro local seguro. Depois eu vou vasculhar essas coisas, vamos lá. Corre. Tem outro lugar ali pra poder explorar também. É, mas onde é que estão os feiosos? Zombies coming, every which way. Por aqui nada. Célula da base estável. Bem aqui, pode ser acho que algum lugar pra poder plantar alguma coisa, ou algo do tipo, mas tem mais zumbi aqui ainda. Vamos, vamos aniquilá-los. Vamos, Bray, ajuda aí. Ai meu Deus. Vou fazer o seguinte, fechar esse portão aqui. Vamos, fecha. Isso. Tem essa porta aqui aberta. Tomando uma construção. Para tomar uma construção, você deve explorar cada cômodo marcado no minimapa. Além de explorar todos os cômodos, você deve matar todos os zumbis do local. Depois de tomado, se torna um local onde nenhum novo zumbi aparece. Ok. Então vamos lá, porque isso é tenso. Ai meu Deus. Acaba fazendo muito barulho. Eu apertei o RT e o X para fazer a finalização. Mas acabou fazendo muito barulho. Ai, caraca. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Bem, já foram quatro. Faltam só mais duas áreas. Vamos subir então. Pronto. Pronto. Tudo explorado. Pronto. Pronto. E aqui a gente toma o local. Para reivindicar uma base, interaja com o ponto de reivindicação e compra seus requerimentos. Ok. Estacionamento. Para dois carros. Cozinha do chefe. Quarto principal. Quarto combicama. Lixo desbloqueável. Espaço totais. Ok. Tomar local como base. Mudança desmantela. A mudança desmantela a instalação e reembolsa recursos. A construção é mais rápida depois da mudança. Tá bom. Confirmar. Dispensa para guardar recursos e realizar várias tarefas úteis. Ok. Armário da comunidade. As coisas que tem no armário aqui disponível. Bastão de madeira. Tal. Aqui ele já vai mostrar tudo. Tá. Xícaras de café. Garrafa de analgésico. Garrafa de analgésicos leves. Tá. E como é que eu faço para guardar alguma coisa? Aqui. Armazenar um gerador. café gourmet. Medicamentos sob prescrição. Está aberto. Esse saco será feito por um consumível restaurador de saúde ou mais? Ah tá. Medicamentos sob prescrição. Vamos lá guardar então aqui ó. Partes. As bandagens também vou guardar porque eu já tenho três aqui no bolso. Eu vou deixar o facão lá porque o facão é melhor para desmembrar o zumbi. Deixo essa faquinha aqui. Eu vou guardar. Eu vou guardar ela. Porque. Já tenho a barra de ferro e o facão. Já tá bom né. Vamos ver. Interagir. Interagir. Enconcar a instalação na sua base para descobrir o que elas fazem. Depósito. Mais 15 de armazenamento. Para todos os recursos. Ações. Espera aí. Sacar um saco. Separar munição. Pergalão de gasolina. Desmontar materiais para obter peças. Instale, gerencia ou desinstale. As modificações. Os modificadores nessa instalação. Gerenciar. É porque aqui tá como um depósito. E ali é a cozinha. Então vamos colocar essas coisas aqui né. Um depósito mesmo. Recuperar um saco cheio de remédios. De comida. Recuperar. Será? Sei lá. Não entendi isso. Ah, eu acabo pegando. Entendi. Não era para eu ter pego. Aqui eu depositei. Espera aí. Aqui eu peguei. E aqui eu depositei. Não entendi. Aqui eu peguei. E aqui eu depositei. Não entendi. Fome. Bem. Vamos deixar né. Não entendi muito bem essa parte. Usar a cozinha. Saco cheia. Saco cheio de recursos devem ser deixados na dispensa. Vamos então preparar consumível. Não entendi. Não entendi muito bem isso. Não entendi muito bem isso. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui o saco de lanche porque estou com muito na mochila. não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Ok. Eu vou voltar o mais rápido possível. Porém está ficando de noite né. Já está de noite. E isso é perigoso. O estoque de comida está muito baixo. Construir um jardim para cultivar comida. Ok. Vamos então construir um jardim. Onde que a gente constrói? Aqui. Fabricação e construção. Construir uma oficina. Uma cozinha. Não. Construir um jardim. Um alambique. Construir hidroponia. Uma academia. Uma academia de luta. Não. Um campo de tiro. Também não. Um gerador. Tem bastante coisa aqui para a gente poder construir. Mas eu vou construir um jardim. Para poder cultivar comida. Que é o que está pedindo ali em cima. Não dá. Tem que ter um custo. Onde é que tem isso? Cadê esse zumbi? Que é isso? De onde veio esse bicho? Vem daqui. Tô louco. Ele abriu a porta. Como assim? Por enquanto não dá para construir nada então. Tem zumbi tentando entrar. Tou louco. Tão uma olhada para ver. Tão mal quebrado. Tão mal a sequer. Tão um pudim. Timento todo o medicamento agora, por favor? Entendi. Estou super seco. Eu preciso de toda a medicina agora. Até mais. Entrar recursos ou pessoas. Se o personagem estiver preso. E não conseguir se mover. Com isso ele vai recuar um pouco. Para sair daquele lugar. Bem. Não entendi muito bem aqui. Tá. E onde nós temos que ir agora. Até esta casa. É isso. Exato. Vamos lá então né. Está de noite. E temos que ir até lá. Uma torre de celular para examinar a área. Não dá para a gente construir nada aqui. Porque não temos ainda o que precisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Força base. Interaja com as situações. Para ver o que elas fazem. Ok. Mas temos que ir até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, gente. Muito escuro. Nossa, não dá pra ver nada. Vou até aumentar aqui nas configurações um pouco a gama, eu acho, né? Aqui não tá dando pra ver mesmo. Agora melhorou um pouco. Ai, caramba. Tem um zumbi ali. E eu tô sozinho. Isso é ruim. Now, remember, we found this place. It's ours. Nice. Vou dar a volta por aqui pra poder matar esse outro que ele tava indo bem na minha direção. Vou fazer um upgrade aqui. Especializar. Limite de peso leve e durabilidade de armas aumentados. Capacidade de carregamento aumentada, especialmente para itens consumíveis. Vou aumentar esse aqui. Especializar. Pronto. E assim? Não! Ai, saco. Apertei o botão errado. E eu posso ficar com mais itens consumíveis. Isso é bom. Muito legal o jogo. O jogo tá deslumbrante. Muito bom mesmo. Oba, isso é bom. Uma marretona. A casa que eu preciso ir, ela tá logo ali na frente, já. Não dá pra gente tomar esse posto. Por enquanto. Mas dá pra gente procurar por alguma coisa nesse armário, né? Bebida energética. Bebo ou não bebo? Meus bolsos ali já estão esgotados. Deixa eu ver aqui o que eu posso tirar. Machadinha. Bom. Coctel molotov. rolo de tracks. Bebida energética. Energético de força máxima. Aumenta drasticamente a recuperação de vigor por um curto período. É só pra poder aumentar o vigor. Eu vou deixar porque... quero deixar um slot vazio. Quero deixar um slot vazio. Ai meu Deus, cadê? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra dentro. um baita armário, container, sei lá como que a gente pode chamar isso. Carpete. 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 E outro gerador. Eu não vou pegar o gerador porque eu já coloquei um lá. Então deixa só esses itens por enquanto. Depois eu vou escalar ali. Vamos ver o que mais temos por aqui. Nada aqui. Zumbi tá ali do outro lado. Nada por aqui também. Nossa gente, fica muito escuro o jogo. Muito mesmo. Não dá pra ver nada. Tem um zumbi bem aqui pertinho de mim. Muito perto. tubo de fogo de artifício. Uma cadeia de fogo de artifício que chama a atenção dos zumbis próximo por alguns segundos. Vão parecer uma isca ou distração. Isso é bom. Vai, vamos pegar. Vamos ver o que mais temos aqui. Um conjunto de ferramentas elétricas. Isso é algo que é bom. E o coquetel molotov. Eu vou jogar... Eu vou jogar esse rolo de Trax. E aí eu vou pegar... o conjunto de ferramentas. É, muita coisa pra carregar, né? Tem razão. Ai, caramba. Deixa isso aqui, vai. Vem que por causa disso... Vai que o meu vigor... Eu vou soltar isso aqui também. Vai que o meu vigor fica fraco e eu acabo morrendo por bobeira, né? Eu vou escalar ali. Porque a casa tá aqui perto. Aqui atrás, pra falar a verdade. Será que é aquela ali que a gente achou? Vamos ver o objetivo. É exatamente essa. Rodinagem Leaf Acris. Mama Fratellis. Agora que a gente chegou até aqui... Café Daddy Bird Expresso. Agora, como que a gente... Ganha essas estrelinhas ali? Eu não entendi ainda. Você está fatigado. Quando o seu vigor mais ficar muito baixo, volte para casa e troque com outro sobrevivente. O seu tempo de espera do menu de rádio. Tá, mas e agora? Eu não consigo... Um espaço de posto avançado. Tenho dois disponíveis. Quer dizer, precisa de dois, né? Tem um... Não sei como que a gente faz pra coletar. Eu não entendi isso ainda muito bem. Tem um espaço... ... ... Vamos lá. Eu vou voltar pra minha casa, até a torre de celular, para examinar a área. Gente, eu já fui. Já examinei. Não tem mais o que... Bônus de moral, preparar café expresso. O local pode ser tomado, mas... E aí, não dá? Como que faz? Troca de personagem dentro do posto avançado, armário... Tá, isso aqui é o que tem. Um espaço de posto avançado, dois disponível. Esquisitos não entendidos. Eu não tô entendendo muito essa parte. Eu vou voltar lá pra minha... Torre. Vamos montar mais esse aqui. Que eu já tô prestes pra voltar pra casa. Pronto. Oh, hey. Vamos ver... O que podemos fazer... Habilidades e instalações avançadas. Qualquer um pode construir instalações simples, como uma enfermaria. Para instalações avançadas e melhorias, será preciso sobreviventes com habilidades especiais. Tá. Procure e recrute novos sobreviventes para adicionar essas habilidades para a sua comunidade. Reconhecimento. Reconhecimento. Ah, agora que tá continuando o jogo, era pra ter feito somente isso mesmo. Ter ido lá, ter explorado e voltar. Fazer reconhecimento em cima de uma torre e enche seu mapa com ícones de locais. Ok. Abra seu mapa e examine cada ícone para ver o que está disponível para buscar. Muito bom. Use as informações que coletou para planejar buscas por suprimentos ou para tornar postos avançados. Tomar. Para tomar postos avançados. Vamos ver aqui, Jerry. Agora temos os materiais precisamos. Vamos começar a construir aquela enfermaria. Ok, então. Já que dá para construir enfermaria, vamos ver aqui. Aqui atrás. Dá para construir, mas dá para construir enfermaria aqui na frente também. Paco cheio de recursos devem ser deixados na dispensa. Vamos ver. Sacar um saco, mas eu não quero, quero deixar. Separar, encher galão de gasolina, desmontar materiais para obter peças. Não. Desmontar materiais para obter peças. Eu não quero isso. Ai, eu não estou sabendo fazer. Vamos ver aqui na frente. Ele falou da enfermaria. Vamos ver aqui na frente. Agora temos todos os materiais que precisamos. Vamos começar a construir uma enfermaria. Ok. Abrir o menu e mudar. IRB e mudar para a janela da base. Espera aí. Abrir o menu. Base. Ver detalhes e recursos. Comunidade. Ah, aqui é o primeiro andar e o segundo. Agora estou entendendo. Quarto cumbicama. Centro de comando acoplado. Tem duas vagas na frente. Quarte frontal e o quintal à esquerda. Lixo para desbloquear ainda. Dá para construir outra coisa ali. Deixa eu ver lá atrás. O que dá para a gente fazer ali. Desmontando esse lixo. Com cada instalação com base para descobrir o que elas fazem. Essa instalação eu devolvo alguns dos recursos gastos. Agora temos todos os materiais que precisamos. Vamos começar a construir isso antes de sair. ... ... ... ... ... Vamos usar a enfermaria então, selecione o espaço ali para construir uma enfermaria, já usei. Usando seu rádio, todo sobrevivente carrega um rádio que pode ser usado para pedir apoio externo, se você precisa de recursos ou de um recruta, pode usar o rádio para cuidar disso, alguns sobreviventes oferecem comandos de rádio para cura, mais suprimentos ou uma chuva de balas. Y para interagir, com base para descobrir o que elas fazem, tá, já. Um sorvente tem peça sanguínea, valeu o tempo, não vou cancelar porque está construindo. Acho que qualquer coisa que encontrar, que encontrar não será útil, certo? É isso aí. Esse quarto aqui que está horrível. Não dá para fazer nada porque está todo mundo ocupado. Leva-se um tempo para as coisas acontecerem. E eu estou vendo que tem zumbi lá na frente. Eles conseguiram entrar aqui, não sei como. Ações, vamos ver. Não vou construir nenhum consumível porque eu tenho bastante. E eu acho que tem que esperar porque está construindo. É aqui, RB para base. É isso mesmo, está sendo construído. Estão limpando o lixo. E aqui é a enfermaria que também está sendo construída. Não sei como é que ele faz para poder trocar de personagem. E eu estou aqui com a Kim. E eu quero trocar por outro personagem. Eu não sei como é que dá para fazer isso. Está todo mundo lá dentro da casa. Bem pessoal, enquanto vão fazendo aqui a construção e tal, eu vou parar o vídeo por aqui então. Agradeço a colaboração de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um gostei, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Valeu aí pessoal. Tchau.